Bom dia, eu sou a Dra. Rita Sotelo, aqui na Clínica Sotelo. Nesse momento, nós estamos na sala de esterilização da clínica, uma das salas de esterilização. Nós vamos começar a mania para a abdominoplastia. A paciente, como todos os pacientes, chega um pouco ansiosa, mas é normal, nós procuramos passar o máximo de segurança possível para os pacientes. Então, a paciente é pesada, medida, passa para uma entrevista, a gente se pergunta sobre alergias, né? Nós alergamos os sinais vitais, depois é passada uma sondinha vesical de demora, que a paciente fica durante o ato cirúrgico todo com a sonda, é feita anestesia pelo nosso anestesista, Dr. Patrick, e realizamos a cirurgia, que dura em torno de umas três horas e meia, mais ou menos. Depois disso, a paciente vai passar de recuperação, fica um tempinho e depois vai para o seu quarto. As acomodações são todas privativas, né? A paciente tem toda a comodidade, né? De um fio bobagem, seu próprio banheiro, perno de uma noite e amanhã vai receber alta. Estou falando com vocês mais para vocês terem uma ideia da nossa rotina. Um grande abraço e até a próxima!